O presidente do TCE de Mato Grosso, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, agradeceu o empenho dos membros do colegiado, dos servidores e das demais instituições, assim como dos familiares, diante dos resultados alcançados no período que esteve no comando do órgão de controle no bienio 2022-2021, momento inclusive marcado pelo contexto atípico da pandemia da Covid-19. O maior mérito desta presidência talvez tenha sido o reestabelecimento das nossas prerrogativas e da nossa harmonia, harmonia, eu acho que é uma palavra muito importante, interna e externa, junto aos nossos colaboradores, externa junto aos poderes, isso é muito importante, ninguém faz um trabalho ou desenvolve um controle de forma isolada, a necessidade de se integrar ao Legislativo, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, Defensoria, enfim, todas as instituições que caminharam conosco nesta presidência. O perfil pacificador e de liderança, somado à adoção de soluções modernas e eficientes junto às atividades desenvolvidas pelo TCE em prol dos jurisdicionados e da sociedade, foi evidenciado pelos pares. Tudo isso sem esquecer da defesa das prerrogativas do Tribunal de Contas em instâncias superiores. Foi conduzido com muita competência durante um período difícil que nós vivemos em razão da pandemia. Foram diversos trabalhos de auditoria desenvolvidos e muitos estudos técnicos produzidos para a orientação dos gestores. O senhor está de parabéns por essas ações muito efetivas. Nessa instabilidade pela qual passou o Tribunal de Contas de Mato Grosso, 2017, 2021, em parte, 2020, 2021, em parte, o Tribunal de Contas teve a felicidade de ver um médico, deputado, ex-dirigente público em diversas funções, inclusive presidente da Assembleia Legislativa, tomar posse como conselheira. E, se eu não estiver enganado, o presidente me corrige, com menos de um ano ele foi chamado a presidir o Tribunal de Contas. E aí a apreciação é minha, presidente. Fez uma excelente gestão. Eu já disse recentemente a quantidade de projetos institucionais de extrema relevância, entre os quais o novo regimento interno e mesa técnica, manifestação prévia, assessoria parlamentar, etc. É um trabalho muito difícil de ser feito, tem que ter muita habilidade emocional, principalmente, para poder se fazer essa harmonização. E vossa excelência conseguiu isso e hoje, nosso Tribunal de Contas, sem sombra de dúvidas, é novamente o Tribunal de Contas retomando os rumos que vinha navegando até então do nosso afastamento. Com facilidade, você colocou a nau, a nave, o barco, no rumo, porque você veio com essa experiência. Então, eu imagino o seguinte, a turbulência que você encontrou aqui, você conseguiu resolver com facilidade, e os resultados estão aí, conselheiro Walter. Resultados. Você conseguiu resultados, harmonizou. Vossa Excelência, que assumiu o Tribunal de Contas enfrentando uma instabilidade interna e, sobretudo, uma instabilidade externa, pois atravessamos uma pandemia, e conseguiu, apesar de tudo isso, realizar a nossa missão institucional, a missão institucional deste Tribunal. Nós estamos bastante satisfeitos com a atuação de Vossa Excelência. Vossa Excelência nasceu para liderar e o fez de forma muito democrática, com bastante diálogo, e conseguindo consenso e, sobretudo, o apoio incondicional de todos. Chegamos aqui para lutar, para combater o bom combate. E não posso deixar de registrar, senhor presidente, a grandiosidade, a magnitude que Vossa Excelência teve quando muitas vezes confrontado, quando muitas vezes provocado, quando muitas vezes menos cabado, ainda que de forma velada, Vossa Excelência teve a postura e altivez de conduzir esses trabalhos da melhor forma possível. O conselheiro José Carlos Novelli, supervisor da Escola Superior de Contas no período, lembrou ainda dos termos de cooperação assinados com entidades de ensino relevantes, visando o aprimoramento contínuo da administração pública por meio de capacitações conjuntas. Muito obrigado, presidente. Fui muito valorizado por Vossa Excelência e fizemos um trabalho produtivo na escola. E parabenizá-lo também pela magnífica gestão. Não apenas de Vossa Excelência, mas de toda a mesa diretora. O vice-presidente Domingos Neto e o corredor, o conselheiro Walter Albano. Eu diria até que foi uma brilhantíssima gestão. O conselheiro, que será o presidente da entidade no Bienio 2022-2023, se comprometeu em dar continuidade às iniciativas adotadas pela atual gestão. Eu lembro aqui que Vossa Excelência está implementando um programa de governança pública dentro do Tribunal de Contas. É um programa importantíssimo e que, além desses que o conselheiro Walter já citou e que Vossa Excelência já, inclusive, efetivou através de resolução normativa, esse programa eu vou dar continuidade na nossa gestão. O conselheiro Guilherme Maluf, que será o co-regidor-geral do TCE no próximo bienio, agradeceu os cumprimentos e então aproveitou para desejar a todos boas festas.